E aí galera, aqui na roça hoje, dando uma olhada aqui na paisagem, aí gente, aí, coisa mais linda, embaixo do pé de manga. E aí galera, cor de sol maravilhosa, coisa mais linda dos pés da serra. Olha só, uma paisagem dessa todo santo dia, isso é uma maravilha, dá uma olhada aqui nos porcos hoje, aqui no interior, ok galera? Valeu mesmo, vamos aí, viu? Ativa o sininho na opção toda, se inscreva no canal, deixa o seu like e vamos em frente, ok galera?